Olá, eu sou a Patrícia Alcolea e vou conversar agora com a Elayne Escobar, que é coordenadora do curso de Odontologia da Facens. Tudo bem, Elayne? Tudo bem, Patrícia. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece por você vir até aqui para tirar as nossas dúvidas. A primeira que eu tenho e que acho que talvez as pessoas que estão assistindo possam ter também, é sobre a rotina de uma pessoa que trabalha com odontologia. Como que funciona? O que faz? Bom, quem faz faculdade de odontologia se torna cirurgião dentista. E ao contrário do que a grande maioria das pessoas imagina, o cirurgião dentista, ele pode atuar de diversas formas diferentes. Ele pode atuar no consultório dele, o consultório odontológico, onde ele vai ser um autônomo, ele vai cuidar da sua própria agenda, ele vai ter os seus pacientes, o seu horário de trabalho e vai ser responsável pela saúde e pelo sorriso desses pacientes. Vai garantir que esses pacientes tenham excelente interação social, voltem até a sua autoestima, a função e a saúde bucal, que também vai impactar na saúde geral desses pacientes. Essa é a primeira ideia que se tem do dentista. Mas, na verdade, o dentista, além de poder ter o seu próprio consultório, ele pode também ser um funcionário de uma empresa que presta serviços na área da saúde com equipes multiprofissionais. Então, dentro dessas empresas, nós temos clínicas multiprofissionais, nós temos hospitais, e o dentista, ele se enquadra nessas atividades. Além disso, o cirurgião dentista, ele também pode atuar na indústria. De que forma? Principalmente na indústria voltada para produtos odontológicos e instrumentais odontológicos, tanto trabalhando na pesquisa de mercado, como na pesquisa no desenvolvimento de novos produtos. Isso, pode trabalhar em pesquisa em instituições de ensino, atuar também no serviço público, junto à comunidade. Então, o cirurgião dentista, ele passa a ter uma gama de oportunidades profissionais. Mais recentemente, o cirurgião dentista também passou a ser contratado para empresas que oferecem seguros de saúde, por exemplo. Então, ele pode avaliar nessas seguradoras a qualidade dos procedimentos realizados por colegas, autorizar ou não esses procedimentos. Então, o cirurgião dentista passou a ter mais oportunidades no mercado. E é uma profissão que é cativante, eu sou bem suspeita para falar, porque eu amo odontologia, ela faz parte do meu dia a dia já há 27 anos, não conseguiria me imaginar em outra profissão. E a maior alegria de ser dentista é poder ver o sorriso do nosso paciente, a satisfação deles com o resultado do nosso tratamento e a indicação que esses pacientes fazem para amigos, parentes. Isso traz uma satisfação pessoal muito grande para nós. Que bacana! E sobre o curso de odontologia, o que o aluno vai encontrar nele? O aluno vai ter a oportunidade de conhecer todos os aspectos básicos, a base da biologia, que vai ser fundamental para construir todo o conhecimento que é importante na odontologia, para que ele tenha toda a capacidade de especificidade da profissão. Então, na odontologia, ele vai aprender a se comunicar também com outros profissionais da saúde, ele vai ter um momento de aprendizado humano, saber como lidar com o paciente, saber como fazer planejamento de programas que vão levar à prevenção para estabelecer saúde em comunidades, além, é claro, de poder realizar um bom diagnóstico do que o paciente tem, realizar um plano de tratamento, executar esse plano de tratamento. E na FACENSE, nós temos uma característica que é muito importante. O aluno, ele tem muitas atividades práticas. Então, ele vai desenvolver essas habilidades realmente com uma capacitação que vai ser um diferencial no mercado. A FACENSE, ela tem toda uma tradição em tecnologia. E a odontologia está cada vez mais tecnológica. E isso vem, no curso de odontologia da FACENSE, fazer também uma diferença significativa, porque o nosso aluno vai poder trabalhar com escaneamento digital, planejamento digital de casos clínicos, além de pensar em trabalhar com alunos de outros cursos, pensar em desenvolver um aplicativo voltado para a saúde e deixar toda essa interação, construir esse profissional, que é o profissional do futuro, com a inovação tecnológica, de fato, presente no seu dia a dia na odontologia, sem deixar de lado a humanização, que é fundamental na prática profissional. Essas características, com certeza, são diferenciais da FACENSE, né? Muito legal. E com relação às áreas, a pessoa que for trabalhar com a odontologia, eu vejo assim, por mim mesma, às vezes eu vou num dentista que ele mexe com a parte de ortodontia, né? Então, se tem algum dente torto, algum tratamento que possa ser feito ali para melhorar, né? Cada dentária. E tem o outro profissional que daí faz mais a limpeza, a questão das cares, e acredito que também dê para trabalhar com outras coisas, né? Cirurgias. Quais são as áreas que uma pessoa pode se especializar? Bom, a odontologia tem diversas especialidades, e cada vez mais, o paciente busca um profissional que seja especialista naquela área e possa oferecer o que ele tem de melhor naquela especialidade. Então, atualmente, existem várias especializações dentro da odontologia e algumas habilitações profissionais também. No momento, as mais procuradas, as que têm a maior demanda de mercado e que têm trazido uma grande procura para cursos de pós-graduação são os cursos de ortodontia, a especialidade em ortodontia e a especialidade em plantodontia. Quando nós pensamos, por outro lado, em escassez de profissionais que têm demanda de mercado, então, nós temos crescendo a odontogeriatria, por exemplo. A população, ela está envelhecendo, e isso é uma realidade. E cada vez mais, existe a necessidade desse odontogeriatra e nós temos um número pequeno de profissionais no mercado. Quem cuida da limpeza, que você comentou um pouquinho, é o periodontista, que também vai cuidar da estética rosa do sorriso e trabalhar com toda essa questão de manutenção desse dente na boca e aí a periodontia tem ganhado também espaço no mercado, porque as pesquisas nos últimos anos têm demonstrado que doenças periodontais, que são doenças que afetam as estruturas que suportam o dente na boca, elas podem trazer consequências à distância da boca, aumentando o risco a uma série de condições sistêmicas. Então, o dentista, ele passou a fazer parte dessas equipes multiprofissionais que tratam pacientes, né? Então, atuando, por exemplo, no atendimento de diabéticos, junto com uma equipe multiprofissional da saúde, no tratamento de pacientes cardiopatas, pacientes com artrite reumatoide, e é muito relacionado com a prevalência, né? A presença dessa doença periodontal. E aí essa especialidade voltou a ganhar espaço e procura nos últimos anos. Se nós pensarmos em habilitação agora, uma habilitação que vem crescendo muito na odontologia, é a habilitação em harmonização orofacial, onde o cirurgião dentista vai trabalhar para trazer uma melhor condição estética do sorriso e dessa região da face que circunda a cavidade bucal. E com crianças, dá para se especializar também para trabalhar com elas? Também, né? É uma gama muito grande de especialidades, então nós vamos desde odontopediatria e ebiatria, que no caso cuida de adolescentes. Você falou da cirurgia, cirurgia bucomaxilofacial, onde o cirurgião dentista vai trabalhar mais em ambiente hospitalar. Nós temos o especialista em dentística, que é aquele que vai realizar as restaurações, especialista em prótese, que vai fazer as reabilitações de elementos perdidos, perdidos, perdeu dentes, então agora tem que reabilitar o sorriso fazendo as próteses. Nós temos especialidades ainda, como até a homeopatia, ela é já uma especialidade da odontologia. Então, são várias opções de especialidades e habilitações disponíveis. E essas especialidades, durante o curso, isso é abordado também, ou é depois da formação que a pessoa vai escolher a área que ela quer se especializar? O aluno, ele vai ter, durante a sua formação, ele vai sair como um clínico geral. Então, o clínico geral, ele tem que ter um conhecimento de todas essas principais especialidades da odontologia para ter a condição de trabalhar com esse clínico geral. E, durante a faculdade, ele pode escolher, por exemplo, fazer uma iniciação científica, fazer monitoria, fazer pesquisa, justamente com orientação de um professor, dentro daquela especialidade que ele tem uma afinidade maior. Então, ele já começa, na faculdade, a delinear qual vai ser o seu futuro e personalizar o seu diploma também. Ele pode criar novas oportunidades dentro daquela especialidade que é o que ele gostaria de ter ali no futuro. Porém, a especialização, ela é um curso de pós-graduação que é feita após a conclusão da graduação. Então, o primeiro passo é vir para a odontologia, para depois realmente descobrir qual é a especialidade que cada um gosta mais, se identifica mais e que gostaria de efetivamente trabalhar no seu futuro profissional. E, além dessas atividades que você comentou, que são possíveis de serem feitas durante o curso, dá também para trabalhar? Ou como que é a carga horária do curso? Como que funciona? O curso, ele acontece num período de cinco anos e ele tem a carga horária voltada para o período da manhã ou da tarde. Então, o aluno pode optar qual turno ele vai se inscrever. E ele pode trabalhar no contraturno. É muito comum o aluno, já no decorrer da faculdade, quando já cursou as primeiras disciplinas, fazer estágio na própria área. Hórios odontológicos em clínicas, odontológicas clínicas de radiologia. E essas oportunidades de estágios, elas são muito comuns na odontologia. normalmente são oportunidades com seis horas para o aluno trabalhar por dia. E a carga horária do consultório odontológico, ela varia bastante dependendo do profissional, que é quem tem a sua própria agenda, quem cuida da agenda. Então, existem consultórios que têm um grande trabalho no período da manhã, outros no período da tarde, pega um pouquinho do período noturno. Então, é viável fazer o curso com meio período e estagiar no outro período. Entendi. Helene, muito obrigada por essa nossa conversa. Acho que deu para tirar várias dúvidas. Mas, caso tenha ficado ainda alguma coisa das pessoas que estão assistindo a gente, tem algum e-mail que você poderia deixar para a pessoa entrar em contato diretamente com você? Claro. Obrigada, Patrícia. Meu e-mail é helene.escobar.br Eu fico à disposição para tirar as dúvidas de todos, né? E também para recebê-los para uma visita na Facens para vir conhecer a nossa infraestrutura, porque quem conhecer a nossa infraestrutura vai se apaixonar e vai perceber que realmente é algo único. E vocês vão se encantar como eu me encantei. Então, estou aqui e fico à disposição de todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.